Luísa Tenente, bom dia. O que você conta para a gente, Luísa? Oi, Patrícia. Bom dia. Bom dia, Manuel. Bom dia para todo mundo que está aí no palco, para quem está em casa. Bom, uma pesquisa inédita mostrou que 45% das mulheres, quando estavam em algum espaço público, já tiveram seu corpo tocado sem consentimento. Mas só 5% dos homens admitem ter feito isso. Esse levantamento, que foi feito pelo Instituto Patrícia Galvão e pelo IPEC, indica também que 41% das mulheres entrevistadas já foram xingadas ou agredidas só porque disseram não para alguém que estava interessado nelas. Bom, e mudando de assunto, o príncipe Harry falou hoje pela primeira vez sobre a morte da avó dele, a rainha Elizabeth II. Só para lembrar, em 2020, ele e a mulher Meghan Markle decidiram se afastar dos deveres da família real. Harry disse hoje que a rainha Elizabeth era uma bússola para ele, que ele é eternamente grato por tudo e que já sente muita saudade. O funeral da rainha, que morreu na última quinta-feira, aos 96 anos, vai acontecer no domingo que vem, em Londres. Patrícia, Manuel? As homenagens seguem até dia 19 de setembro, né? Bom dia, hoje mostrou toda a agenda e também tem no G1. Obrigada, viu, Luísa, pelas suas informações. Obrigada, Luísa. Boa semana, bom trabalho para você.